Gostou? Gostei. Comprou quantas peças de roupa? É... o meu vestido. Que isso, cara! Nazara, primeira vez, hein? Fala, galera! Bom dia, bom dia! Ótima semana! Começou por aqui a segunda-feira, abençoada daquele jeitão que a gente gosta, né? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje nós vamos pra cima, tô indo na academia aqui agora. Ó, tô com a minha aguinha. Já tomei meu pra treino. Ainda não tomei café da manhã. Vou pra academia e aí depois eu vou voltar, vou tomar um café com a minha esposa, com a minha família, né? Porque os meninos já foram pra escola. E depois eu vou levar a minha esposa numa loja que ela quer pra comprar o presente de aniversário dela, porque foi aniversário dela sexta-feira, né? Então, assim, falei pra ela que eu ia levar numa loja que ela quisesse e aí a gente vai levar pra ela poder comprar um presente pra ela. E eu vou mostrar pra vocês o preço, as coisas, como é que vai ser lá. Então, oponha-nos aí, daquele jeitão, daquele vlogão raiz que vocês gostam. Tamo junto. Vou arrumar aqui o banco, porque ela colocou do jeito dela, porque foi ela que levou as crianças na escola hoje. Então, galera, bora pra cima. Se inscreva no canal aí. Meta chegar nos 500 mil seguidores pra que a gente possa prosseguir. Ficar mais motivado, ficar mais animado, ficar mais feliz, alcançar mais pessoas. Se você puder se inscrever aqui, vai ser top demais. Cada vez que o meu time cresce, eu fico mais empolgado pra gravar vídeo, pra gravar conteúdo. Eu fico mais feliz. E vamos pra cima nesse vlogão de hoje, que vai ficar top demais. Me siga lá no meu novo Instagram, geraldaafonso.usa. Com dois A. Vocês sabem que eu perdi a minha conta de mais de 300 mil seguidores. Eu tô triste, mas eu estou alegre, porque eu posso recomeçar. Eu só posso fazer isso com a ajuda de vocês. Então, aqui ó, tá passando na tela. Geralda Afonso, ponto, usa com dois A no final. Bora crescer, bora somar, bora fazer a gente fazer história aqui, né? De começar do zero e alcançar o mesmo número de pessoas. Juntos. Se puder compartilhar, se puder me marcar no store seu, eu vou agradecer demais. Eu vou até repostar. Então, vamos também pro Instagram, que é importante a gente estar nos dois lugares, beleza? Bora pra cima então, que vai dar tudo certo. Bora, bora pra cima. Solzão bonito, rachando. Dia claro. Ó, estamos chegando aqui agora. Planet Fitness, mais uma vez. Olha só, tanto que tá lindo o dia hoje, cara. Eu acho massa demais esse céu azul. Essas palmeiras aí, né? Estacionamento aqui, cheio de vaga. E nós vamos botar o carro aqui. Tem um Walmart ali na frente. Vamos pra cima, gente. Não podemos parar. Vamos olhar bem focado aqui hoje. É porque minha esposa já tá me esperando em casa. Pra que a gente possa tomar café e seguir a nossa vida, né? Olha aí. Agora o climinha tá mais tranquilo, mais fresco. Tracar o carro aqui, né? Ó. Vamos lá. Galera, sabe uma curiosidade dessa Planet Fitness? Essa academia aqui? Ela tem em todo o país essa mesma franquia. e ela é uma academia completa. Tem muita estrutura. Inclusive, tem até banheiro pra tomar banho. E você sabe qual o valor que paga de mensalidade por mês? Por mês. Não é por semana, não. Ó. Apenas 10 dólares. 10 dólares de mensalidade por mês que a gente paga nessa academia aqui. Eu acho, assim, incrível. Um valor simbólico pela estrutura que ela proporciona pra raça. Olha isso. Tá vendo? Olha o tamanho da academia, cara. Olha aí. TV pra você ficar assistindo. Tem tudo. Tanto de musculação, tanto de aeróbica, banheiro lá. Tem um spa ali dentro. Spa. Tem uma mesa aqui pra você trabalhar se você quiser. Então, assim, 10 doletinhas por mês, mano. É incrível. Então, só o ouro, né? Bora malhar, então. Antes desse vídeo prosseguir, eu quero dar um recado pra você que já mora aqui nos Estados Unidos. Já tem o seu iPhone? Ainda não? Saiba que com a EasyPag você pode levar ele sem burocracia pra sua casa, pagando pequenas parcelas semanais. E, ó, o iPhone vai desbloqueado. Olha a quantidade de opções que tem aqui. Esses aqui já vão pra casa dos clientes que já foram pedidos. E você pode quitar ele em até três meses, pagando o mesmo valor da Apple. E o melhor, vai com capinha, película e vai com carregador. Então, você tá esperando o quê? Só com o seu passaporte você consegue financiar nada mais e os últimos três extrato bancário também. Clique no link aqui abaixo e saiba mais e peça o seu. Nossa, será que esse carro tá sujo? Olha isso. Deve ter chovido barro na casa desse cara aqui, ó. Pra lavar vai dar trabalho. Vai ter que dar umas três mãos pra arrancar esse negócio aí. Tá parecendo concreto, não tá? Então, agora, treinão finalizado com sucesso. Vamos pra casa agora que eu tô com fome já, né? Tomar um café da manhã. Eu confesso um negócio pra vocês. Tô apertado pra ir no banheiro pra fazer o número dois, viu? É incrível, cara. Quando eu começo a tomar as coisas certinhas, dia de semana, o ômega 3, tribulus terrestre, o pré-treino, cara, meu organismo, meu estômago funciona certinho. Certinho. Quando dá final de semana que eu começo a comer coisas aleatórias, né? Sushi, churrasco, massa, pizza, parece que dá uma travada. Então, é incrível quando a gente começa a fazer hábitos saudáveis, tanto que a nossa vida melhora e o nosso corpo responde bem, né? Então, vamos lá acelerar porque eu tô apertado pra ir pra casa, cara. Cheguei em casa agora preparando o café da manhã pra nós. O café já tá fervendo aqui na chaleira, ovinho também. Aí, vou colocar o café aqui, né? Pra fazer pra nós. O pãozinho já tá prontinho pra gente comer. Enquanto isso, a esposa tá dando mamar pro o Luca ali. Olha lá. Um maizinho. Olha lá, vamos tomar um cafezinho aqui, né? Deixa eu pegar uma colher. Vou mexer o ouro. E o café, vou ter que usar as duas mãos agora. Vamos ver se dá pra vocês verem. colocar aqui, né? Abrir. Cafézinho quentinho com o ardinho no pó. No pó. Olha aí. Bom demais. Dez e meia da manhã, cara. Porque eu vou na academia de jejum, né? Então, eu só deixo pra tomar café depois. Deixa eu descer a água toda. E aí, tá bom. Vou colocar aqui pra não ver no mar. A gente fecha aqui. fechou, meu parceiro. Fechou. Tá aí, ó. Cafézinho. Agora o ovinho já tá começando a ser esquentado. A gente faz sempre um ovinho mexido. Mais saudável, né? Cinco ovos. Pra mim e pra minha esposa. E vamos comer, né, gente? Vamos comer que eu tô com fome e não vai ter me compromisso agora. Bora lá. Olha só quem ganhou uma cadeirinha nova ontem. Já tá ficando grande o rapaz. Bom dia, bom dia. Acordou agora. Você tá de cadeirinha nova, cara? Quebrando o pau nela aí já? Aqui, ó. Ó o bichinho. Pega ele, pega. Fez cinco meses já, gente. Já tá crescendo o garotinho. Aqui, ó. Pega esse aqui, ó. Esse aqui também é bom, ó. Ó. Vamos ver. Ó. Pega. Pega ele. Oi? Aqui, ó. Põe a mãozinha aqui em cima. Isso. Estamos agora chegando aqui, galera, na Disney Roads. Vamos entrar agora em um dos parques da Disney. pra levar a minha esposa pra conhecer o Mickey. É isso, amor? Não. Não é, gente. Será que você tá programando isso sem falar nada? Será que é surpresa? Brincadeira. A gente vai levar ela numa loja ali que fica dentro da Disney, mano. Você acredita? Uma loja de roupa que fica dentro da Disney. E aí a gente tá chegando agora, tá vendo? e aí eu vou levar vocês e mostrar pra nós comprar o presente pra ela, né? Chegamos agora aqui na Disney Springs que vai ser o lugar que nós vamos comprar o presente pra essa mocinha aqui, ó. Essa é a mocinha. Aniversário dela foi sexta-feira Sábado. Não, sábado. E aí ela falou, amor, eu quero ir numa loja da Zara, né? Ele perguntou o que você quer ganhar de presente. Ele acha difícil comprar presente pra mim, gente. Até você acha difícil. Imagina eu. Eu não consigo escolher. Aí eu falei, falei, não, vamos na Zara, quero ir lá. Aí eu falei, né? É, e a Zara só tem aqui na Disney Springs uma das lojas e a outra é lá em outro mall longe. Nós preferimos vir aqui. Olha aí, o Luca tá dormindo. Olha lá. Tá vendo? mimiu, papai. E aqui, gente, é o Circo do Solé. Aquele circo famoso que tem. Espetáculos. Ainda a gente precisa vir aqui, hein? É. É que vem aqui, né? Olha lá, ó. Tem que passar o carrinho ali, ó. E essa tenda aqui, ela é fixa. O circo é aqui. Ok. É, vai ter que abrir, abre. passeio aqui, né? Antes. Pra ver se não tem arma. Tem que passar. Dá o carrinho aí. só a bolsa, né? Só a bolsa, né? Só a bolsa que é pra passar ali, ó. Ok. Uma dica aí pra quem mora na Flórida, a melhor coisa é você ir nos parques no dia de semana. Porque no final de semana esse aqui tá lotado, abarrotado de gente. E aí é fila pra tudo, você tem que esperar tudo. E aí, como hoje é segunda-feira, onze e meia da manhã, não tem ninguém. Que coisa boa, hein? Fala pra eles aí que nós fomos no parque na Cine Road sábado. Nossa, não dá pra eu, né? A gente foi lá e a gente só conseguiu ir no Santa Baleia, entrou no Santa Baleia e foi isso, ó. A hora que a gente teve que caminhar uma hora pra deixar o carro no estacionamento e ir no parque. Então, assim, eu tô aprendendo isso. Nunca mais, nunca mais eu vou em parque de Disney sábado ou domingo. Como nós moramos aqui em Orlando, então a gente pode ir todo dia de semana pra aproveitar tudo. A gente aproveita mais. Olha isso aqui de final de semana, ontem, domingo, tava lotado de gente. Então? Bora pra cima? Hã? Tá ansiosa? Pra ver o seu presente? Não, tá perguntando. Você nem sabe o que você vai querer, né? Eu não sei. Você é blusa? Você é calça? Vou olhar. Vamos ver se eu quero mais. Você merece, tá? Claro. Merece ou não merece? Merece. Aí, ó. Isso aqui é um cinema. AMC. Cinema. Já tá quase na hora do almoço, eu acho que eu ia poder achar um trem pra comer aqui, né? Tá querendo comer, falou que tomar café. Mais tarde. Restaurante aí. Uma saladinha, por favor. Né? Eu gostei da cama, gente, pro sábado. Gostou? Fica lá no outro mal. É, olha aí. Finalmente chegamos na grande loja. Tá aqui, amor? Bora lá. Bora lá? Olha o sorrisinho no olho dela. Vou até abrir a porta. Sorrisinho no rosto. Primeira vez entrando numa loja dessa. Olha, já gostei, hein? Senhoras e senhores, aqui é outro nível. Aqui não é Burlington, não. Não é TJ Maxx, não. São umas roupas... Ó, a mim parece que não é tão caro também, não, viu? Não. Ó, quem acordou? Entrou no ar-condicionado. Ah, tá. Acordou. Mudou o clima, né? Acordou, papaizinho. Então, minha gente, agora nós vamos olhar os preços de algumas coisas e vamos mostrar pra você. Essa marca Zara é muito boa. Olha aí, 15 dólares? É, e essas blusinhas são ótimas, tá? São ótimas. Dá pra fazer a festa, então. Ó, uma bolsa. 59. É barato demais. Dá pra sair com o duquinho completinho. Ó. Los Angeles, ó. Deixa eu ver quanto que tá. 27 dólares. Não, pra mim era muito, muito caro. Até que não é lá essas coisas nuas. Calça feminina. Leg 50 dólares. Eu acho que essa parte aqui de baixo é de mulher. Tem a parte dos homens. Ah, é, os homens lá em cima. Men e kids. Você quer dar uma olhada aí, amor? Eu vou lá em cima rapidinho, só pra mostrar pra galera. Tá. Pode ser? Pode ser, vai lá. Tá, tá bom. Aproveita, viu? Tá. Essa é a parte das crianças. Acabei de subir as escadas. Toda essa parte infantil e essa é a parte dos homens. Olha só esses tênis, mano. Sapapênis da Zara. Olha que top. Vamos ver quanto que tá. 49? Ah não, tá muito barato. Olha aí, 49 dólares esses tênis aí, ó. Bonitão, bonitão. 49 dólares uma calça dessa aqui, ó. Slim. Meio social e meio esporte. Olha aí, que calça bonita. Olha isso. Olha o pano dela. Aqueles sapatos mais modernos também que o pessoal tá usando, sabe? Com a calça mais pegando uma record. 79 dólares. Olha só essa camisa. cinquentão. Olha aí. Camisa da Zara aqui, ó. 40 dólares. Toda preta. Material muito bom. Olha isso. As camisas boas, gente. Branca. Eu gosto de roupa, assim, só de uma cor, sabe? Tá quantos? 27. 27. 27. Cada uma. Aquele sapatão que os coach usam, sabe? Os caras vão para os eventos. 79 dólares. Eu acho muito, né? Mas no Brasil o sapato desse aí é uns 3 mil reais ou mais. Olha as botinonas aí, ó. Tem que ter estilo para usar isso aqui. Quanto? 100 dólares. Olha aí, ó. Estilão do sapatão. 89. Tá no preço. Tá no precinho. Vamos ver algumas outras coisas aqui. Olha isso, sapatos. Eu gosto de sapato assim, mano. Mais alto, tá vendo? Olha, 45 esse aqui, cara, da Zara. Faz meio estilo esse aqui, ó. Tipo, esse Nike que eu tô aqui, sabe? É um Nike mais alto. blusas de frio, camisa polo. Tá vendo aí, ó. 27. Essas aqui, ó. Tô gostando de camisas assim, mais igual a polo. 45. Olha. Viu? Também é roupa de marca, roupa top. E um valor acessível aqui pra nós. Olha aí. 39. Camisa bonita, os tênis aqui. Tem perfume também. Olha os perfumes. Vamos ver se tem o valor. 39, ó. 39 dólares cada um. Deve ser muito top. Com certeza deve ser os melhores que tem. Olha aqui. Moletom. Olha esses tênis tanto que é top. Estilo? Tem que ter estilo, gente. 45. Então, pesquisa aí pra mim quantos que custa as roupas da Zara no Brasil. Olha só que tênis top. É estilo que eu gosto. Olha isso. 59. 59 dólares, mano. Você tá doido. Tá top demais. Estiloso, bonito. Será que eu vou ter que levar? A mão chega com a sapa pra comprar, gente. Olha aí, ó. Camisa social. Quanto? 59 dólares. 59 dólares. Sapa tênis. 45. Olha aí. Tênis mais esportivo. 69. Esse aqui, ó. Tá vendo? Novo estilo do garoto. Estilo do pai. Tem que ficar bonitão, cara. Então, o que vocês acham? Tá no preço? Tá bacana? Top? Comenta aí pra mim. Olha, camisa social, ó. 49. Da Zara, mano. Essas aqui são estilosas, ó. 49 também, hein? Galera, eu gostei muito desse. Olha só. Tá vendo? Tanto estiloso. Pra colocar com calça, pra sair. Ficou top demais, hein? E agora? 49 dólares. 49. 49. Como é que não leva, mano? Tem que levar. Tênis confortável, bonito. Colocar com uma... Uma calça jeans, ou... Ou até... Até de bermuda mesmo. Tênis é bonito. Tem que levar. Fazer o quê? Poder de compra. Estados Unidos. É isso que eu falo pra vocês. Já achou alguma coisa? Qual que é o negócio daquelas coisinhas aqui? Tem que experimentar. Olha esse. Olha que lindo, mano. Eu achei aquele tênis que eu sempre quis. É lindo, mano. Sabe por quanto? Não. Olha o preço. 59. 49. É, 50. 49,90. 50 dólares. Sei isso, hein? Não vou resistir. Eu não tô vestindo essa casa, assim. É o valor justo. É, não. Tá bom o preço. Deixa eu ver. Igual. Esse aqui é 39. Camisa, né? Tô pegando umas coisas mais social. A calça é 45. Sim. E aí tem essas calças mais social. Bonita, hein? A mulher agora de 32 anos. Mãe de 3. Mas aí não pode faltar um shortinho também. Um shortinho, né? Porque você mora na Flórida, né? É, esses aqui eu tenho que experimentar. É short saia. Ah, tá. E aí tô amando, né? Vamos ver. Top. Vai dar certo. Vai, vai me ajudar. Vamos. E aí, meu amor? Tá com dois presentes, hein? Ó. Tô. Gostou? Gostei. Comprou quantas peças de roupa? Deixa eu segurar pra você aqui. Foi umas três ou quatro? Foi quatro. Vestido, calça. Foi. Foi duas calças. Uma bermuda. Ah. É, meu vestido. Que isso, cara. Nazara. Primeira vez, hein? Ó, tem lacoste ali, ó. Tem séfora. Tem coach. Tem coach. Deve ter diamante luxúio ali, ó. Quer passar mais em alguma loja? Diamante. Ah, será que agora é o momento? Não. Deixa nós fazer dez anos de casado. É, né? É, gente. Olha aí, ó. O presentinho dela tá aqui. Acabou vindo até um tênis pra mim. Sem querer. Pois é, tá vendo? Sem querer, amor. Pulou, né? Pulou. Vamos ver o que nós temos aqui mais na frente de loja, galera. Mara, Estados Unidos. Vou falar um negócio pra vocês. É bom, né? Você sai na loja, você compra o que você quiser. Eu tava vendo lá no provador, tava escutando a mulher conversa, né? E aí, assim... Brasileira, tudo brasileiro. Pessoas que eu soube no Brasil, eu tava escutando elas falarem. E mesmo conversando, muita coisa compensa. Aham. No Brasil, prova a coisa não é também na Azara. Na Azara, né? É, porque é uma marca cara, é uma marca de luxo. É boa, né? De qualidade. Dura muito tempo. Dura até acabar, né? Dura até acabar. É. Então, assim... Por isso que eu falo que nos Estados Unidos, por mais que você não seja rico, milionário, você consegue usar roupa de marca, comer coisas boas, ter carro bons, morar em lugares bons e ter uma vida aparentemente confortável. Porque no Brasil... Põe aí nos comentários, quanto que custa tênis, roupa da Azara? Só pra ter noção. Porque às vezes a pessoa não sabe usar roupa, e aí veja o trânsito, e veja assim, nossa, né? Deve gastar rio de dinheiro com roupa, coisa demais. Aí muita coisa vem... É assim, não pode converter. Você vê, esse tênis que eu comprei, que eu mostrei pra vocês, eu paguei 50 dólares, as suas roupas vestido foi 69, 50, 40. Essa compra, o presente dela aqui, ó, deu 267, com o tênis, né, que eu comprei. É, com o seu tênis, então, 200, o meu. É, 200. Quatro peças. Praticamente. Vestido, duas calças, um chão. Nossa, o tanto de balão da Disney, cara, do Mickey. Olha, Cássio, que é uma outra loja de coisas de... como é que fala? Esporte, né, pra fazer academia e tudo mais. Under Armour. Under Armour. E aí, amor? Caçar um trem pra nós comer? Pra nós almoçar? Uma coisa suave, uma salada, alguma coisa? Leve? Tá, vamos caçar alguma coisa pra gente comer, gente. Isso aqui é do quê? Da China? Isso aqui é do Shen, né? Tudo chinês? Chegamos agora pra almoçar. O que que nós temos aqui? Ó. Primeiro o seu. Depois o meu. E abre aí pra nós. Agora lá, depois eu pego lá. Vamos comer um... Vamos comer um... Tique... É... Brent bacon wrap. Tá vendo? Tipo... Um wrapzinho de... É uma massinha, né? Bacon, salada... E agora? Um... 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 Depois... Na sobremesa, o que que nós temos? Tcharam! Um açaí com morango, coco, banana... Blueberry. Blueberry. Nossa, olha isso, gente. Granolinha. Você tá doido. A gente já tem essas batatinhas aqui pra... Pra comer. Então agora... Vamos comer, gente. Bora comer isso aqui. A fome apertou. Olha as duas. Duas um pouquinho. Duas um pouquinho. É. Olha isso. Saudável, né? É. Olha. Hum... É de frango. Tem com alface, tomado. Muito bom O Nuka está dormindo ali Tropical, café Tropical, smoke, café Tropical, smoke, café Pessoal, vou finalizar o vídeo por aqui E depois vai começar outro assunto, outro conteúdo Espero que vocês tenham gostado De me acompanhar até agora aqui Nesse vídeo, desde cedo que eu fui para a academia Levei minha esposa para Tomar café e para Comprar o presente dela, comprou, está tudo certo Vamos comer aqui agora Eu tenho que levar ela em casa E eu vou cortar o cabelo E aí eu vou começar outro vídeo para vocês, só amanhã Certo? Então se inscreva nesse canal Eu vou estar recebendo vídeos todos os dias Tamo junto, deixa o like aí que é importantíssimo Me siga na minha conta Minha conta nova Geraldaafonso.usa12a no final Lá você vai ver tudo o que está acontecendo aqui também Primeiro que sai no YouTube No mais, tamo junto, um abraço